Música Modalidade que integra competições olímpicas e paralímpicas, o badminton consiste no jogo de raquetes e petecas que pode ser disputado individualmente ou em duplas por homens e mulheres. Professor da Rede Pública de Ensino em Brasília, Jailson Azevedo, apresenta o esporte ainda pouco conhecido no país. Badminton é uma modalidade olímpica, atualmente tem um bom desenvolvimento no Brasil, mas é uma modalidade que surgiu nos países asiáticos, principalmente na Índia. Era conhecido como Pona, e daí por a Índia ser uma colônia britânica, a Inglaterra, como em outros esportes, ela conseguiu colocar as regras no jogo e o nome badminton surgiu por causa de um palácio chamado Casa de Badminton. Os jogos são em simples e em duplas. Existe simples masculino e simples feminino. Simples é um contra um. Em duplas existe a dupla masculina, a dupla feminina e dupla mista. Inclusive é a única modalidade olímpica que homem e mulher disputam uma mesma competição. O objetivo do jogo é golpear a peteca com a raquete, a peteca de nylon ou peteca de perna de ganso. O objetivo é golpear a peteca e fazer com que ela caia do outro lado da quadra adversária. No caso, o outro atleta vai impedir a tal realização do objetivo do outro atleta. Então fica na sequência de golpes e o objetivo é cair dentro da linha, na demarcação da quadra, é ponto para o adversário. O saque não pode ser realizado de qualquer maneira e isso faz uma diferenciação ao tênis. O tênis e o saque é feito no fundo da quadra e pode sacar acima da cabeça. No caso do badminton, não. O saque tem que ser abaixo da linha da cintura e isso impede que o adversário já faça um ataque. Então, na verdade, o objetivo do saque é colocar a peteca em jogo, não é querer fazer o ponto. Geralmente a prática é em locais fechados, mas pode ser jogado em local aberto, isso dependendo do clima. Nós estamos tentando introduzir o esporte, porque é um esporte prazeroso, atrativo, dinâmico. E aí nós estamos em introduzir isso e colocar na nossa cultura também, que é um esporte bastante saudável e bastante interessante. Tchau, tchau.